De repente, uma explosão. O vazio se enche, eis que surge o espaço. O espaço se move, eis que surge o tempo. Dessa energia surgem átomos, dos átomos-moléculas, das moléculas-células, das células-organismas. Eu acho assim, nós temos o orgulho das pessoas que saem do Brasil em busca dos seus sonhos. Levam com elas a esperança de uma vida nova, de um tempo novo. Nós ficamos felizes com as pessoas que expandem, que vão... É uma expansão pessoal, você poder passar por uma série de superações para poder viver numa outra narrativa, já que estamos falando do sapiens. E eu só desejo muita felicidade e prebenizo por essas escolhas.